Olha, Antônio, que o Brasil sempre vai ser pressionado pelos Estados Unidos, sobretudo em momentos onde o Brasil tem possibilidades de saídas mais soberanas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, a gente sempre vai sofrer pressão do Brasil. O Brasil é o segundo maior país do continente, é a principal economia da América Latina, então a gente sabe disso. Eu, sinceramente, não tenho informações, não poderia fazer aqui acusações sem provas, sem nada. Agora, acho também que a gente precisa separar as duas coisas, porque é o seguinte, acho que na questão da Venezuela, eu acho que o Brasil se meteu ali com os Estados Unidos, em algum momento o Biden disse, não, a nossa posição é a posição do Brasil, o que já é muito ruim, é muito perigoso isso, e logo depois o Blinken foi lá e desmentiu, reconheceu o candidato de oposição como presidente eleito. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, porque no caso da China, eu acho que tem uma disputa interna no governo, não há consenso no governo a respeito disso, eu já ouvi muita gente contrária e já vi muita gente a favor no governo brasileiro. Acho que, sei que a presidenta Dilma está cumprindo um papel fundamental nisso, porque a presidenta Dilma, eu acho que hoje, todos os nossos políticos no Brasil, eu acho que não tem ninguém com maior clareza geopolítica do que a presidenta Dilma, do que está em jogo em cada uma das movimentações que acontecem no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, nos BRICS, e ela tem apoiado, ela tem publicamente apoiado a entrada do Brasil, e a gente sabe que ela fez, inclusive, trabalhos importantes de trazer informações, ela está lá na China, ela está acompanhando isso de pé, trazer informações importantes para cá, para o Brasil e para o próprio presidente Lula. E acho também, Antônio, que o fato de que, na semana anterior à cúpula, o Celso Amorim, o presidente do Banco Central, o Galípolo, e o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, estiveram em Pequim. Não acho que eles tenham ido a Pequim para dizer que não iam entrar, não iam fazer parte, ou, enfim, que o Brasil não ia fazer acordos com a China. O Brasil não ia perder o tempo deles indo para lá só para dizer que não. Então, o que eu acho que está acontecendo agora, eu acho que tem pressão, e essa pressão foi expressa publicamente pela Catherine Tai, que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos, que estava aqui no Brasil dias atrás e disse que o Brasil tem que tomar cuidado, com essa coisa lá está cedo, porque existem chineses, não dá para confiar neles. Então, a gente sabe que a pressão, ela é pública, inclusive. Se ela é pública, você imagina o que está acontecendo nos bastidores. Não há dúvida de que há muita pressão nos bastidores. Mas acho também que o Brasil, e essa fala do Celso Amorim, também reflete uma tentativa de conciliar internamente também. Eu acho que não é consenso no governo brasileiro, porque eu acho, inclusive, que falta muita informação. A gente até já falou sobre isso, Antônio, que você esteve lá na China, como a falta de informação que nós temos sobre China, sobre a própria rota da seda, o caráter do projeto, enfim, o que ele tem feito nos países. Então, acho que também tem muita falta de informação. Mas eu acho que, no fundo, o que o Celso está tentando fazer é isso, é achar um discurso que possa tentar ali conciliar com todas as pressões, os interesses envolvidos. Agora, o que eu acho que é importante mesmo, eu quero fazer análise, Antônio, dos acordos que foram fechados. Porque eu imagino que eles vão aproveitar, vindo do presidente Xi Jinping, que vem para o G20, dia 18 e 19 agora de novembro, e dia 20 ele faz uma visita de Estado em Brasília ao presidente Lula. E os chineses, conhecendo os chineses, eles vão querer anunciar coisas nesse dia. Aí, com a coisa anunciada, aí a gente faz análise sobre, afinal de contas, se isso é bom ou não para o Brasil. Eu só acho que a minha posição, para mim, é muito clara. É óbvio que o Brasil precisa elevar a sua parceria estratégica com a China, parar de só ficar vendendo soja, petróleo bruto, minério de ferro, carne, milho, e comprar produtos manifaturados e começar a buscar investimentos estratégicos em infraestrutura, em 5G, em inteligência artificial, em microchips, em carros elétricos. E, de preferência, fazendo parcerias, joint ventures com empresas brasileiras, que é exatamente o que os chineses fizeram com os europeus, com os americanos e com os japoneses, com os coreanos, desde 1978, na reforma e abertura. A gente precisa aprender com uma coisa óbvia que os chineses fizeram e por isso que estão onde estão. Então, eu acho que é isso. A gente ainda, por cima, tem um problema estrutural de falta de dificuldade de financiamento no Brasil, com os juros escorxantes que a gente tem hoje. Então, claro, de onde você vai tirar 50, 60 bilhões de dólares de investimento hoje que não seja da China? Vamos lembrar que o Paquistão, que é uma economia de 350 bilhões de dólares, eu, por acaso, vi o PIB do Paquistão hoje à tarde, estava fazendo uma outra conversa, o Paquistão levou 60 bilhões de dólares da Rota da Seda. Quanto é que vale o Brasil? O Brasil, no mínimo, bota aí 150 bilhões. Então, é isso. Eu acho que tem um potencial gigantesco. Nós precisamos também ter estratégia, que acho que isso faltou até agora. O Brasil não tem uma estratégia para a China até agora. E precisamos saber o que pedir e onde investir. Agora, se eles vão chamar de Rota da Seda na China e tal... E nisso, até para finalizar, Antônio, eu até não discordo do senhor Samurin, sabe? Eu acho que, assim, dizer que Rota da Seda não é, isso é preocupação do governo chinês. Se a propaganda do governo chinês... Eles estão certos, estão botando dinheiro, eles querem ter um benefício político. Para o Brasil, se é Rota da Seda, se não é Rota da Seda, eu acho que isso é irrelevante, isso é nominalismo, entendeu? O que interessa é a quantidade de investimento e as áreas do setor estratégico que esses investimentos vão produzir e o que isso pode alavancar a economia brasileira e, no fundo, o que isso pode alavancar a vida do povo brasileiro. Eu acho que é isso que importa. Esse é o debate que a gente tem que fazer a partir da concretude dos acordos que forem fechados ou não. Agora, aqui tem pressão dos Estados Unidos, mas isso aí certamente deve ter impressões, inclusive, que a gente nem imagina, de um tamanho que a gente nem imagina nós réis mortais. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso.